Olá, bom dia galera, agora são 5h50, a gente pulou da cama às 5h, 5h10, estamos saindo de casa agora, mais um evento ali, tem ideia de pra onde a gente vai? Simbora, tchau tchau! Décima terceira corrida do coração! Seinlândia! Ano passado eu não era só o motorista da galera, mas esse ano é isso aí! Décima terceira corrida do coração aqui na cidade de Seinlândia, alusivo ao 47º aniversário da cidade de Seinlândia, no Brasil do Brasil do Brasil do Brasil do Brasil do Brasil do Brasil da cidade de Seinlândia, essa corrida é sendo casada com a semana do aniversário da cidade, né? E é isso, vamos com os 6km, contra o meu amigo Ronaldo ali, vai encarar os 10, a Lucinda ali e vai encarar os 10, né? E é isso, vou ver se eles conseguem fazer um vídeo de saúde perfeito assim, né? Valeu galera! Tchau, tchau! Largaram os atletas portadores de necessidade 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 Olha aí quem vem da cola, G-top 28 Simbora Os primeiros dois KM, galera do bombeiro tá ali na frente Lá atrás vem a turma do G-top 28 Temperatura, casa dos 18 graus A unidade deve estar com seus 95% Agradável, muito bom pra correr A galera ali já voltando E aqui o ritmo tá bom Décima terceira corrida do coração Em plena semana de aniversário de Ceilândia Largada aqui nas proximidades do Sesc Ceilândia Vamos lá Valeu, simbora 4KM 4100 agora Reta final De um total de 6 Uma galera lá na frente 2KM 2KM Tá bom Resistência aqui Já deve ter aqui uns 40% de perna Respiração tem uns 50 Em cabeça 100% Em cabeça 100% A gente vai Simbora Galera Olha Fala A Lucy vindo ali Só corrigindo o tempo galera Foi 40 minutos que eu fiz Na outra eu fiz 5 em 31 Essa eu fiz 6 em 40 Estou vindo Não resisto o tempo ali Isso aí Valeu Vamos lá Tchau Tchau Tchau